E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play, yeah! E família, sejam todos muito, mas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft, eu recomeço, yeah de novo! E eu aposto que teve muita gente que ficou curioso ou curiosa pra saber quantos diamantes tem aqui, sério, eu também estou, não é só vocês, por isso que eu estou gravando esse vídeo mais rápido, porque eu tô curioso pra saber quantos diamantes tem essa bagaça, mano, eu geralmente gravo à noite, família, um pouquinho antes de soltar o vídeo, gravo mais ou menos de madrugada, né, e depois vai sair de manhãzinha pra vocês, Eu acabo de gravar, já edito e mando, mas hoje não, eu estou tão curioso pra saber quantos diamantes tem aqui, que eu tô gravando mais cedo, tô gravando de tarde, ai meu Deus, quero muito ver quantos diamantes tem aqui Bom, eu vi, deve ter mais de 300 comentários, tá, aqui, com o pessoal comentando quantos que tem, e eu vou, eu vou quebrar aqui, eu espero que não tenha um só, tá, porque eu vi um monte de gente comentando que só tem um, e eu espero que não tenha só um Bora quebrar essa bagaça, bora quebrar então Ah, família, mas esse de quebrar aqui e ver quantos diamantes tem aqui, é muito importante, se você não deixou seu gostei, logo na hora que você abriu o vídeo, se você não faz isso, aprenda a fazer isso quando você abrir meus vídeos, por favor Já deixa aquele seu gostei maroto, logo agora, que eu estou lembrando você, se não você vai esquecer, e o mais importante de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, só é inscrito no canal, sabe quando tem vídeos novos, sabe quando vai sair vídeo, sabe quando tem vídeo Minecraft, de dinossauros, de apocalipse e qualquer coisa Quem não é inscrito, não sabe que tem vídeo no canal, então não se esquece de estar se inscrevendo, que é de graça, clica em se inscrever, e assim você vai ficar sabendo de tudo, e vai ficar por dentro de tudo também É nóis, família, agora é hora, chegou o grande momento, bora quebrar essa bagaça aqui, eu vou colocar até uma tocha aqui, ó, só pra deixar bem iluminado Mano, mano, se tiver um só, eu choro, eu vou preparar aqui a toalha pra me chorar 3, 2, 1 e... Mano, só tinha um, mas desse um, eu não tenho nenhum diamante, veio 4 por causa da minha picareta 4 diamantes, mas só tinha um bloco mesmo, tá, eu vou quebrar aqui, tá, eu vou quebrar aqui só pra ter certeza que só tinha um diamante Bom, graças, graças, graças ao village, eu não sei de onde eu peguei essa picareta Eu acho que a gente conseguiu tirar ela na sorte, encantando, não é verdade? Mas olha só, teve um monte, mas um monte de gente que comentou que tinha só um diamante Olha só, o Lucas tem um diamante só, ele comentou há um minuto atrás Tem gente comentando até agora, deixa eu ver quem mais comentou aqui, ó Teve gente que comentou que tinha 64, 64, 64, mas isso aqui é difícil O Nicolas Matheus TM, desculpa, você errou, ele falou que ia ter 5 diamantes Deixa eu ver, nice, 5 mil likes, 50 mil likes, sei lá 45 diamantes, meu Deus, não, quem comentou foi o Lucas também Fábio Lucas Neve falou que ia ter mais de 10 dima Meu Deus, o KK Gamer comentou 1, o Victor comentou 4 O Cauê acertou também, ó, o Cauê Borges, ele falou que ia ter só 1 O KK Gamer também, ele acertou A Silvânia, Silvânia Oliveira comentou que ia ter 1 também Olha só, o Jonathan comentou que tinha 2, quase, né, quase, 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 quase Mas, olha, a maioria tá comentando que ia ter só 1 Olha só, Arqueiro Verde, chuto que tem 1 ou 2 Só tem 1 diamante, o Rei Cronos comentou Lyra Laser também comentou 1 diamante só Meu Deus, olha só, Joelma também Olha só, um nossa, um monte de gente Ricardo também, o Carlos, todo mundo comentando que só tinha 1 diamante Um ou outro comentou que tinha mais Beleza, família, vocês estão muito fera no chute, sério Vocês estão muito fera, só que eu não gostei Eu não gostei, eu queria que tivesse mais Eu queria que tivesse mais, muito, muito mais mesmo Mas, infelizmente, não tinha mais Eu vou pegar aqui a redstone Nosso objetivo, aqui embaixo, era só pegar a redstone Pra gente fazer a nossa bússola Para voltar para casa Mas já acabou que a gente tá Encontrou uma caverna mega bolada E também encontramos diamante Vou até quebrar aqui, ó Sei lá, quem sabe Sei lá, eu tô pressentindo que pode ter mais por aqui Tinha 1 Pode ser que tenha mais Eu espero que tenha mais nessa bagaça É, não tem Tá, desisto Desisto, desisto, desisto Bom, pelo menos 4 4? Deixa eu ver Ah, não dá pra fazer nada Eu não sei quantos diamantes eu tenho em casa Ah, meu Deus Tem coisas ruins aqui Eu não lembro quantos diamantes eu tenho em casa Deixa eu jogar essa carne poder aqui Que eu não vou comer mais Vamos pegar a redstone E vamos pegar o carvãozinho aqui também Beleza Bora pegar tudo o que der nessa caverna Tudo mesmo Tudo, realmente tudo Bora, bora, bora E vamos ver se nós iremos encontrar Diamante o suficiente Para a gente completar a nossa armadura Que é algo extremamente importante Porque encontramos o templo do mar Mas pra invadir lá a gente tem que ir em Fujima E também temos que pegar afinidade aquática E respiração no nosso capacete Para a gente poder estar indo para lá Porque senão, negativo Não iremos mais nem pensar Para esse lugar tão perigoso Que é o templo do mar Onde ele tem o guardião E vocês sabem que o guardião Ele é mega, ultra, master chato Muito chato Extremamente chato Tá, tem mais coisinhas aqui E vou pegar Cadê, cadê você, workbench Vamos pegar aqui a nossa workbench E vamos abrir aqui E bora fazer blocos de redstone Ah, apareceu Cadê o bloco? Aqui Beleza Vamos fazer tudo aqui Tudo que der Vamos ver Deu pra fazer tudo Aí beleza Pronto Agora temos aqui blocos de redstone Então isso ajuda bastante Economiza muito Mas muito espaço mesmo Beleza Ah, não dá pra fazer mais nada Nessa bagacita aqui Deixa eu ver aqui Tá pronta a nossa carne E agora Bora aqui fazer Blocos de carviones também Cadê o bloquinho de carvão? Ué Não apareceu? Ué, que estranho Ah, porque você não pegou o carvão, né Gueto? Como é que vai aparecer Se você não pegou o carvão? Deixa eu ver onde ele tá Cadê o bloquinho de carvão? Ué Não apareceu Beleza Tá meio bugado ainda Esse novo sistema do Minecraft Agora apareceu, né Depois que eu craftei Da dieta abaixo Não adianta mais Bora sair daqui E vamos dar uma olhada Eita, cadê a saída? Eu juro que eu pensei que era ali Já fui que nem um louco Beleza Nada pra cá Nada pra lá Eu acho que já tá na hora Da gente ir embora dessa caverna Conseguimos o objetivo Que era Conseguir o metal E a redstone Caramba, olha só Quase um formato Deu uma cruz Apontando para o iron Que tá aqui escondidinho Bora pegar esse iron Que tá escondidinho E eu acho que tem continuação Essa caverna É sério Eu queria continuar aqui Pra gente poder Tentar encontrar Dimas E completar A nossa armadura De diamante Mas eu acho que eu devo ter Alguns diamantes Lá em casa Não sei quantos Se juntar com esse Deve dar pra fazer a calça Pelo menos eu espero Eu vou tá subindo aqui Que eu quero muito olhar O que tem ali em cima Que eu estou mega curioso Só que agora eu acabo de Enxergar um iron aqui E já era Não tem mais iron Deixa eu comer aqui Carninha cozida Carninha cozida Que é o mais delícia Opa Opa Sobe aqui Isso Isso Uau É eu acho que o negócio aqui Vai ser meio tenso Vai ser meio tenso Eu não lembro se eu vim daqui Não lembro mesmo Da onde eu vim Mas beleza A gente sobe por aqui mesmo Eu acho que Eu não passei por aqui Família Não tenho certeza Mas eu não lembro De ter passado Tão perto assim da lava Caracas Eu tô pegando muito ferro Ferro pra chuchu Ferro pra chuchu Pra cá tem caverna E aqui Nossa Aqui desce Uau Uau Tá Podemos encontrar mais coisas aqui Olha só Caracas Pegamos muito Mas muito carvão Nessa jornada Que acabamos de fazer Aqui junta Tá quase acabando A nossa tocha Só que não Tem mais Nossa Olha só Mais iron aqui Isso aí garoto Bora pegar Não vamos deixar pra trás Nada Na dica de nada Vamos continuar olhando Observando E eu sempre Deixo coisas pra trás Família Se eu deixei Diamante pra trás Comentem aqui Tá Porque eu sempre deixo Sério Eu sempre Acabo não enxergando Diamantes E isso não é legal Isso é ruim Isso é muito ruim Isso significa que eu sou Cego Beleza Caracas Carvão É muito carvão Beleza Sobe pra cá Lado direito Esquerdo Esquerdo Direito Opa Oh Finalmente Encontramos aqui Um pouquinho de ouro Caramba Tá bem difícil Encontrar ouro Nossa Nossa Eu já andei pra chuchu Nessa caverna Nessa caverna aqui E nada De encontrar Gold Acabou Que lugar Que lugar é esse Calma aí Calma aí Deixa eu cavar aqui Que eu tô sentindo Que aqui vai ter um Dimamante Tô sentindo que aqui Vai ter um dimamante Família Aqui vai ter um dimamante Nossa Eu tive uma mega ideia Vamos começar um projeto De uma mega ideia aqui Olha só Não sei se vocês Aprovam essa ideia Mas eu vou fazer uma bússola E sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escavando Até chegar na nossa casa Sim Caraca Será que isso vai dar certo? E será que isso vai dar certo? Eu espero que sim Tá Eu quero pegar meu workbench de volta Mas eu não sei o que eu jogo fora Eu vou jogar Nossa Tem bastante pedra aqui Joga fora Quebra aqui Opa Bem workbench Isso Beleza Bom A bússola tá apontando pra Cá né Mais ou menos Isso Então bora família A gente vai escavando Eu não sei quanto tempo Vamos demorar pra chegar lá Mas nós vamos chegar lá um dia Olha só Pode ser também que a gente encontre Dimamante por aqui Só que Por que não tá claro? Era pra tá claro Tá Eu não vou cavar o tempo todo Tá Só um pouquinho Só até nós encontrarmos Uma outra caverna aqui Beleza Eu também não sei se eu tô baixo Eu acho o suficiente Pra gente conseguir Encontra Eita É Até encontrar uma outra caverna A gente vai cavando Em direção da nossa casa Que vai ser bem mais Caramba Tem alguma coisa pra cá Será que tá no alto Tá Tá mais no alto Tá bem mais no alto Ali ó Ali encontramos É uma caverna? É uma caverna Sobe 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 A gente vai na caverna E vai sempre Em direção A nossa casa Ok É uma caverna Parece ser grande Ok Nossa Esqueleto ali Tão até brigando já Meu Deus Deixa que eu brigo com você Isso Ó O outro morreu Tem mais esqueleto aqui gente Ali aqui ó Adeus esqueleto Adeus Que bizarro Essa caverna aqui é bizarra Bom Pelo menos tô encontrando aqui ouro Era uma coisa que a gente Tipo Tava demorando demais pra pegar Encontrar na verdade Tá Oi Ai morcego Pensei que você ia me atacar mano Fala sério Tem algo pra cá? Não Só caverna Bom A bússola aponta pra lá Então a gente pode descer por aqui E ir virando Ah Meu Deus Se eu tivesse mais espaço no meu inventário Seria ótimo Sei lá Eu tô achando que deve ter uma dungeon por aqui família Sério Porque tá tendo muito esqueleto Olha só Tá tendo muito esqueleto Ainda bem que eu tenho uma armadura forte Senão eu estaria mega ferrado Tá Bora Bora caminhar aqui Que é nessa direção da nossa casa Deixa o esqueleto pra lá Eita Tem um zumbi também Tem um zumbi também Adeus zumbi Olha só Se a gente continuar aqui Sabia que tinha uma dungeon aqui Sabia Tinha muito esqueleto Caramba Caracas Coloca aqui Tocha Coloca a tocha Coloca a tocha Briga vocês Beleza Toma É Cuidado pra não morrer Gueto Você não percebeu É hardcore É hardcore Meu Deus do céu Caramba Eu tava esquecendo que era hardcore Nossa Tem um monte de coisa aqui Olha só Sabe o que a gente acabou de encontrar? O lugar Da nossa farm De XP Sim Aqui nós iremos criar uma farm Meu Deus Só que Vai ser complicado Vai ser mega complicado Achar Encontrar esse lugar Depois Mas olha só Encontramos uma dungeon Finalmente Caracas Nem acredito E agora Como é que a gente vai fazer Pra marcar esse lugar? Deixa eu ver A bússola tá apontando pra lá E agora Família? Hum Tá Vamos fazer o seguinte Tem muita coisa aqui dentro Olha só Tem mais duas celas Tem aqui Uma armadura E também Nossa Tem três celas aqui Jesus Christ Tem muita coisa Sai Sai Isso Ok Então vamos ter que fazer uma coisa Que é Deixa eu dar uma olhada aqui Calma aí Como é que você spawnou aqui? Ou você veio de outro lugar? Ou você veio de outro lugar? Nossa Agora que eu percebi Que eu tô com muita Muita fome Caramba Encontramos um lugar aqui E Deixa eu ver aqui Eu posso guardar isso aqui Beleza Tem muita flecha Osso também Nossa Vai ser uma farm de osso também Nossa Estamos feitos família Sério Muito feito Caraca Vai ser osso Flecha Tudo Agora então Vamos fazer o seguinte Vamos cavar Uma escada aqui Pra saber Onde nós iremos sair E não podemos perder esse lugar Porque foi a primeira dungeon Que eu encontrei Nossa Muita sorte Será que a gente já tá perto? Como assim? Não pode ser A gente nem subiu Não subimos Não pode ser Tá Ai caraca Cascalho não Cascalho não Por favor Meu amigo Cascalho não Cascalho não Vamos fazer o esqueminha aqui Deixa eu ver Pega a tocha aqui Coloca a carninha na mão Pega a tocha Ai E aí garoto Boa Vamos fazer outro esqueminha aqui também Aê garoto Vamos fazer o esqueminha aqui também Como assim? Como assim mano? Tá me tirando? Tá tirando mesmo? Mesmo mesmo? Deixa eu comer aqui Beleza Veio o Silux Pra mim É bem o que eu queria mesmo O Silux Beleza Faz escadinha aqui Escadona E bora continuar Pelo amor deus Não tenha mais Cascalho Odeio Cascalho Odeio Cascalhito Nossa Encontramos uma dungeon Eu estou ultra Super ultra feliz Nossa Espera Nossa Pensou a gente sair debaixo da nossa casa? Eu sei que a gente não vai sair Porque nem andamos tanto assim Mas Se a gente sair em um lugar Que Que não seja uma caverna Seria legal né? Seria bem legal Mas aqui é uma caverna Infelizmente Beleza Vamos fazer aqui Porque agora a gente continua daqui ó Porque depois a gente pode olhar O que tem nessa caverninha também né? Não é mesmo? Beleza Poderia ser perto da nossa casa né? Mas não é Mas não é Então Xenxororô Xenxorô Mingô Vamos ver onde nós iremos sair Seria super fera Se a gente saísse de frente com Um Um burrinho Que é o que saímos pra procurar Coloca esse aqui Isso Beleza Nossa Estávamos muito fundo Mega Ultra Master fundo Mas eu acho que estamos chegando hein? Tem muita terra Estou achando que estamos perto família Muito 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 perto Aê É de noite Caracas É de noite Nossa Tem lobos aqui Eu escutei barulho Boa Dormimos Yeah Caramba No meio da No meio da floresta Tinha lugar melhor pra gente sair? Não Não tinha Quer dizer Não tinha lugar pior? Não Não tinha Saímos na floresta Isso não é legal Isso não é Legal Mesmo Beleza Quebra Isso Pronto Nossa não tem espaço pra nada aqui no meu inventário Joga terra Vamos pegar madeira que é mais importante por enquanto Principalmente porque teremos que fazer uma torre ou alguma coisa pra marcar esse lugar E aqui tem lobos Onde será que a gente foi hein? Onde será que a gente saiu aqui nesse lugar? Meu Deus do céu Tá vou ter que subir aqui pra tentar destruir essa árvore inteira porque meu Deus olha isso É muita coisa Ok Quebra aqui Aqui E ali também Pronto E mais Ai caracas Ai caracas Não alcanço Essas árvores ficaram muito ruim com esses galhos espalhados Sério Muito ruim pra remover Ainda bem que a gente vai fazer isso só nessa aqui Nas outras Mas nem pensar Nem pensar Nem pensar Eu acho que eu tô começando a ficar rouco de novo Não Não quero ficar rouco de novo É muito ruim ficar rouco Tá Beleza Vamos quebrar aqui Não vou ficar rouco Tenho quase certeza disso Tô brincando Não tenho certeza Mas espero que eu não fique rouco Beleza Tem mais uma aqui na Ai meu Deus Ai meu Deus Pula aqui Aí Sobe aqui Quebra aqui Isso Ah Isso Deixa eu ver Tem mais Tem mais Tem mais Senão já estaria dissolvendo Ah eu tô do lado do pântano ainda Então quer dizer que eu nem me mexi direito Tem mais ali ó Aqui Prontinho Será que tem mais Espero que Não 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 tem mais Bom Pelo menos eu espero que não tenha mais Tem uma maçã aqui Eu queria muito pegar ela Mas eu tô muito cheio das coisas Estou lotado das coisas Tem outra maçã lá em cima Beleza família Chegou o grande momento Bora fazer uma torre aqui pra marcar esse lugar E a torre vai ser Opa Sabia que alguma coisa iria me atrapalhar Beleza Sobe aqui Bora fazer aquela nossa torre maroteta Só que Gueto Nossa tem um monte de maçã aqui Meu Deus Eu vou pegar a maçã mano Vem aqui Desce Deixa eu ver o que eu posso jogar fora Jogar o osso fora Porque a gente vai ter uma farm de ossos Ok Tá Precisamos fazer uma torre Eu preciso de Ah tem uma água aqui Beleza Vamos fazer o seguinte Pega isso aqui Joga água aqui Caramba Não espalhou tanto assim Não espalhou Não espalhou tanto Calma Eu quero que ela espalhe mais Mais que isso Uuuu Meu Deus E aqui Ah beleza Esse aqui já tá bom A gente não vai errar isso aí Pelo menos eu espero que eu não erre Nossa Quer outra maçã Nossa Tá dando vindo bastante maçã aqui hein Meu Deus do céu Só vai Gueto Só vai agora Beleza Colocar aqui uns bloquitos Vamos que vamos subindo agora Vamos fazer uma torre Super gigantesca E alta Pra gente saber Esse lugar Que lugar é este Ok Hum Ah já tem uma lá né Já tem aquela lá Mas eu iria fazer outra aqui Porque a gente tem que demarcar Esse lugarzinho aqui Ai caraca Vai faltar espaço Mas beleza Vamos que vamos Olha Tinha um laguinho Bem ali do nosso lado Segunda torre E essa aqui é a torre Da dungeon Sim Bom Pelo menos É o que Ai Não Meu Deus do céu Quase que eu faleci Ai caraca Tem um Tem um creeper aqui Sai creeper Sai creeper Sai creeper Nossa família Que sorte Caracas Ainda bem que eu estou com essa armadura Se não eu já tinha falecido Sério Meu Deus do céu Bora aqui fazer uma torre Continua essa torre aqui Porque senão Não iremos saber O lugar Da nossa Casa Quer dizer Da nossa dungeon Meu Deus do céu Quase eu faleci É hardcore Mano Nossa Que anta Tem que tomar muito cuidado Extremo cuidado Beleza Agora eu vou tomar cuidado Calma Isso Agora pula Vamos erguer Mais um pouquinho Pra gente Não correr o risco De se ferrar Demais Beleza Vai que vai Vai que vai Isso garoto Bom Eu acho que assim Já está bom Será que está bom família É Eu acho que está bom Olha só Mas família Eu vou encerrando esse vídeo por aqui No próximo Nós voltaremos pra casa E depois a gente vai voltar pra cá Novamente Com armadura super forte E também com itens Pra gente estar fazendo A nossa farm De XP O que vai ser Super Ultra Master Épico Família Muito obrigado a todos vocês que assistiram Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar o canal com seu amigo E me seguir no Twitter Tamo junto Um abraço Um beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Fui